A sua empresa está crescendo e você está se sentindo sobrecarregado. Será que está na hora de contratar um funcionário? Mais do que isso, fazer uma contratação tradicional via CLT ou contratar um prestador pessoa jurídica? Para você que está nessa dúvida, nós vamos falar sobre isso neste vídeo aqui agora, tá? Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo ao canal da Martins e Silva Contabilidade, que nós falamos sobre contabilidade para negócios digitais. Editor! Nesse ponto, você já decidiu que precisa de uma ajuda aí na sua empresa. E agora está na dúvida, contratar via CLT ou contratar uma outra empresa, um outro prestador jurídico, uma terceirização? Mas muita calma nessa hora, porque são duas modalidades diferentes. Eu vou te explicar isso agora. O que é muito comum de acontecer são empregadores contratar outra pessoa jurídica para prestar o serviço, mas ela tem características de um contrato de trabalho, características de uma CLT. O que seriam essas características? Essa empresa contratada, ela tem horário a cumprir, ela tem que ter exclusividade, ela tem uma hierarquia a seguir. Então, são todas aquelas características que um funcionário tem uma empresa normal. Já um prestador de serviço pessoa jurídica não tem esses pré-requisitos a serem seguidos. Essa redução de impostos no curto prazo, ela pode trazer problemas no longo prazo. É muito comum que essas empresas que foram contratadas para terceirização de serviços entrem na justiça declarando essas características de contrato de trabalho e cada vez mais ganhando na justiça, porque elas têm a característica de contrato de trabalho. Então, acaba que lá no final desse processo, você vai ter que pagar o FGTS, fazer o recolhimento do INSS, décimo terceiro e férias. O custo normal de um funcionário. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, que nos ajuda bastante. É claro que contratar um funcionário tem toda uma série de custos. Então, FGTS, décimo terceiro, férias, tudo fica um pouco mais caro. Então, pensando nisso, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem uma planilha de custo de funcionário. Aquilo que você vai pagar efetivamente no mês e aquilo que você tem que ir guardando para que quando chegar a época de férias ou décimo terceiro, você tenha esse valor. Nós não vamos aprofundar sobre isso nesse vídeo, mas vai lá que primeiro link na descrição tem uma planilha e um vídeo bem bacana explicando tudo o que você precisa saber. Por isso, é muito importante você entender a demanda da sua empresa. Se é necessário contratar um CLT, uma pessoa que vai estar lá fixa, vai te dar exclusividade ou se você precisa somente de uma empresa terceirizada para fazer processos pontuais. Antes de tudo, para você entender se precisa ou não contratar um funcionário ou uma empresa terceirizada, você precisa entender qual o processo ela vai desempenhar. E aí você vai escolher a melhor forma de contratação. Para isso, você tem um contador que pode te ajudar muito bem com isso, umas pessoas que têm mais experiência, vai fazer com que você não venha cometer erros nesse momento de contratação. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal e compartilha com um amigo empreendedor que está precisando saber dessas informações.